Fala aí, pão bonita! Aqui é o LaZero202, traçando aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo, mais um episódio da nossa série de Minecraft solo, Sobrevivendo com a Noob! Agora eu tenho que falar que a série de Minecraft é solo, porque a gente tem uma série de Minecraft também, que também é vanilla, porém, em multiplayer, né, que é o Top Craft, porém, essa aqui chegou primeiro, chegou há muitos anos atrás, que é Sobrevivendo com a Noob, que é basicamente só tentando barbarizar o Minecraft sozinha, se é que é possível, não é mesmo? Mas seguinte, galera, já deixa aquele gostei, que é muito importante, se você gosta de Top Craft, tenho certeza que você vai gostar aqui de Sobrevivendo com a Noob, então senta aí, relaxa, bebe uma aguinha, se hidrate e assiste com nós, fechou? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em live, senhores, então se você quiser assistir tudo, teve até um pouquinho de gameplay exclusiva lá pra live, que a gente fez algumas coisinhas aqui pra se preparar pra esse episódio, o link pra você assistir tá lá no canal de lives, aqui embaixo na descrição pra vocês, fechou? Mas sem mais delugas, bora lá, mano! Senhores, seguinte, episódio passado a gente barbarizou na mineração, né, foi assim uma... Nossa, tá alto aqui, vamos abaixar um pouquinho isso aqui? Episódio passado a gente barbarizou na mineração e a gente encontrou esse bioma perfeito, cara, olha que coisa mais linda que tá isso aqui, peraí, vamos dar o... Bom dia pro Maleno, né, acabei de acordar, bom dia, Maleno, tudo bom, como é que você tá? Tranquiluxo? Tranquiluxo, ele falou. Galera, basicamente, a gente encontrou aqui esse bioma que tá do lado de uma floresta, do lado de um pântano que tem também ali uns cogumelões, tá do lado de... Estamos numa planície, estamos na única área de terreno aberto aqui e tem... E a gente deu uma voltinha na live e, mano, tem muito, mas muito, mas muito bichinho aqui, tem todas as variedades de bichinho, quase todas, né, que agora o Minecraft tem tanta variedade de bichinho, eu nem sei mais que bicho que tem no Minecraft. E também tem zumbi d'água, que eu não sei como é que chama o zumbi d'água, o zumbi d'água tem um nome e família, alô, galera, dá live e diz pra mim se ele tem nome. Mas, galera, seguinte, olha que coisa legal que a gente percebeu, a gente teve um insight aqui da parada e como que vamos nos estruturar, aqui realmente vai ser a nossa base total do nosso sobrevendo com a noob, mano, olha que top. Aqui embaixo, vamos lá, aqui embaixo nessa área, a gente vai fazer basicamente a nossa plantação, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, a gente vai fazer a nossa área dos bichos, a nossa fazenda, né? E aí, aqui em cima, a gente vai fazer a casa, com uma escada descendo aqui, assim, ó, indo pra um caminho bem bonito, entendeu? Entendeu? Vai ficar bonito, vai ficar top, família, vai ficar top. Mas vamos só esperar um pouquinho, que eu ainda não sei exatamente quando a gente vai construir essa casa, como que vai ser a casa. Antes da gente, de fato, começar, vamos derreter esses minérios aqui, família, vamos nos redones dos minérios, essa coisa bonita, essa coisa maravilhosa, que na verdade é só ouro e ferro que a gente tem pra derreter, né? Encontrei aqui nas nossas redondezas também, senhores, cobre, que é o novo minério, que eu não sabia que existia, descobri na gravação do episódio do Top Craft, cara. Não sei pra que serve também o cobre. Mas a gente vai pegar, mas aqui, ó, aqui tem uma cavernona bem embaixo da gente, acho que dá pra ver, ó, aquele minério ali, ó, é o cobre. Eu sei que dá pra fazer uma parada que é luneta, não sei o que a luneta faz, não sei, entendeu? Não sei. Tanto tempo sem jogar Minecraft que eu falei, eu não lembro nada, mas... Caraca! Consegui, nossa, a gente tinha feito, a gente tinha feito bloco, meu, a gente conseguiu três packs de ferro, nossa, barbariza, barbariza. Então vamos colocar aqui esses ferros pra derreter, vou colocar aqui esse ouro também e aqui eu vou botar mais ouro também, né? Duas de cima de ferro, depois ouro, depois a gente coloca esse resto aí pra derreter. Mano, outra coisa que eu reparei, galera, todos os nossos açocholotes, tirando aquele primeiro que a gente contou que era amarelo, Lembra que eu até falei que era o Pikachu, ó? Adulto, 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 adulto. Porém, tentando, todavia, esse aqui é um bebê! Eu acho a sua lote de ouro, é um bebê! Bate palminha, né? Temos uma criança na família. Galera, também em live, né, não foi em off, o que a gente acabou fazendo? A gente acabou pegando um pouquinho de madeira, porque a missão de hoje, o que eu quero fazer é realmente a gente meio que ser autossustentável, mano. Então o que eu pensei? A gente fazer, querendo ou não, uma plantação e, infelizmente, aquela vila que a gente... Eu não queria falar saquear, né, mas aquela vila que a gente assou, aquela vila que a gente fez o turismo, não tinha cenoura, não tinha batata, infelizmente, não tinha. Querendo ou não, a gente vai ter que fazer a nossa plantaçãozinha só de trigo, o que eu não gosto muito, tá? A plantação de trigo, eu acho que é muito trampo pra pouco retorno. Tudo bem que a gente tem pão pra cacete, a gente tem quase um pack de pão, mas, querendo ou não, a gente tem que começar a pensar na curva longa, né, mano? Porque é aqui que vai ser a nossa casa, então a gente precisa disso. Então deixa eu pegar algumas sementinhas aqui e, ó, tem porquinhos ali, tem vaca por aí também, tinha umas ovelhas logo menos. Olha, tem abóbora pra lá, logo menos a gente faz um iron golem. Eu tenho que fazer uma inchada, né? Pra plantar tem que ter uma inchada, vamos... Ih, coitado com a burra, nem lembro mais como é que isso é a Minecraft. E, cara, agora que eu reparei, a gente tá com uma boa quantidade de XP aqui, família. Vamos fazer a roll de... Fazer de ferro mesmo, né, mano? Ô, pedra. Ah, faz de ferro. Estamos ostentando ferro aqui, vamos fazer ela de ferro. Aí, pronto. Aí já barbariza aqui, já rapidinho. Tcham bling. Tem que fazer balde também, família. Pera aí, vamos fazer dois baldezinhos, que a gente também deixa ali uma área já de água infinita pra gente. Eu quero depois... Ui! Ui, Jesus Christ! A escada, família, eu pensei em ela descer exatamente aqui nesse meio onde você tá vendo. Por enquanto, talvez não seja o lugar definitivo das coisas, tá? Onde a gente vai tá fazendo isso aqui agora. É... Depois pode ser que a gente mude várias milhões de cana-de-açúcar e o sol já tá sepando. Puta merda! Ah, o tempo tá passando rápido, hein? Fonte de água infinita... Não? Coloquei errado? Aê, mamacita! Anos e anos de Minecraft, Malena. Tcharam! Pronto, a plantação pelo menos já tá aí. A gente tem umas boni mil, mas não tô com urgência, né, de fazer as paradas crescer ainda. Tá, agora... Já tem uma galinha aqui. Amei! Agora a gente vai desfazer os cercadinhos, mano. Eu tava pensando em fazer uma parada grande aqui, dividindo de três em três. O que vocês acham, família? Trabalhos feitos, senhores! Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fizemos algumas coisinhas aqui, ó. Os quatro cercadinhos que eu prometi pra vocês, eu achei que ficou bom. A nossa plantaçãozinha. E olha só, velho. Eu dormi, acordei e a quantidade de bichos que tem aqui também aumentou, mano. Então vamos lá. Vamos aproveitar que já tá aqui esses porquinhos. Cara, ainda bem que a gente tem essa paradinha aqui, mano. Porque senão a gente ia sofrer pra colocar esses bichos no cercadinho. Porque, por exemplo, eu não tenho cenoura pra atrair o porquinho. Então a gente traz ele assim, ó. Já é meu. Vem o porquinho. Cadê? Ele tentou você. Vem nadando com a mamãe. Ele nada. É o porquinho olímpico. Sou um novo colega de... Quais? Ele tentou, viu? Vamos. Ele tá querendo fugir assim dessa maneira, né? Mas vamos lá. A senhora também vai estar sendo conduzida, viu? Mão na cabeça que vai começar o Rebolation. Muito bem, assim. A senhora foi bem obediente, viu? Parabéns. Olá, tem vaca pra lá. Só as galinhas que eu não vi ainda nessa manhã. Tinha uma vaca por aqui. A vaca também é o que... Oi, é belíssimo. Esse alazão. Pena que eu não tenho uma cela. Mas ele pode ser meu, né? Mas eu só não vou poder subir nele. A galinha! A galinha! Uma galinha sozinha, ela bota ovo? Fica botando ovo? Ou tem que ter duas galinhas? Eu não lembro. A galinha sozinha, ela bota ovo, né? Sim, tem gente no chat falando que tem. Então a prioridade agora é realmente... A gente assou uma bela família feliz de vaquinhas aqui, ó. Tem até a vaquita baby, amor. Lá, vaquita baby. Eu consigo pegar dois bichinhos de uma vez? Eu acho que sim. Aquele villager tava segurando dois, né? Dá! E eu fiquei fazendo uma viagem só. Fazendo várias viagens, sendo que eu podia tá fazendo essa aqui. Oi, tem o Enderman ali, perto do portal. Era bom a gente lá dar uma enfrentada nele, viu? Pegar assim umas Ender Pearl, que já garantia assim a nossa coleção. Que é importante a gente ter por conta da ida pro The End. Ih, perdi a criança. Perdi a criança. Cadê teu filho, vaca? Eu não cuidou do teu filho, caramba. Gente, eu não posso perder essa vaquinha assim não. Sabe por quê? Porque é um laço. Eu tinha dois. Não, eu não posso perder essa vaca assim não. Ai, a vaquinha. Tadinha. Vem, a vaquinha. Você não consegue subir aí? Vamos tentar dar a volta. Vem, ó, vaquinhazinha. Aí foi o O, né? Vamos lá. Tadinha. Pela criança, eu dou minha vida. Isso, a gente dá a voltinha. Não tem problema. Acabou. Mano, num dia só. A gente tá no bioma tão bom que a gente de uma vez conseguiu todos os bichos num dia só. E, ó, tem outra vaca. É uma vaca adulta ali? Nossa, não, gente. É que é um homicídio. Dona vaca, dona vaca. Dona vaca, fique aí. Fique aí. E, ó, a coleção dela está completa. E agora, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou iniciar aqui uma empreitada mineiresística. Ah, já sei. Eu falei pra vocês que eu queria ver o que é aquela parada lá embaixo, mano. Vamos ver o que é aquela parada lá embaixo. Eu acho ótimo. Já cresceu o trigo. Não, ainda não tá bom, não. Ele não fez o floreamentozinho. Calma aí que eu vou dormir. Ai, o Enderman... Não vejo olhos brilhando em lugar algum. Mas pera aí que agora a gente vai nessa exploração aí do que que era aquela parada ali brilhando, mano. Trouxe meu baldinho de água. Olha. Menina, o que que... Menina, essa é a água mais bonita que eu já vi no Minecraft. O que que é isso? Eu não decisto tudo, não, por conta de um mato. Não, mas eu vou fazer o bom uso desse mato. Eu vou fazer o bom uso desse mato? Licking brilhante? Vamos fazer bom uso desse mato que esse mato vai brilhar lá em casa nas decorações que eu vou fazer. Eu achando que era um minério novo, uma coisa assim diferente. Que susto. Nossa, gente, eu jurava que vi um... Eita, palante. Mas isso caiu, viu? Podia ter dado muito ruim isso aí. Pronto, saí. Belíssima. E é isso aí. Mas progredimos aqui, galera. O que eu vou fazer? Eu vou começar agora a fazer algumas reformas que vão só pra parte da live e vocês vão ver só no próximo episódio. Ou se vocês quiserem ver, corre lá pro nosso canal de lives pra vocês terem a live inteira. O que eu vou fazer? Eu vou começar a preparar o terreno pra gente ter um futuro aqui, mano. Então no próximo episódio vocês vão ver as atualizações ou vai lá assistir a live pra você assistir a parada toda, fechou? Comenta aí o que você achou desse episódio de hoje. Foi um episódio um pouco mais trabalhado, que a gente fez umas coisas mais focadas assim pro nosso futuro, né? Aquele episódio que a gente planta pra colher depois, literalmente, certo? Não esquece de aquele gostei que é muito importante. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra ti. Um beijo, loira. E eu fui!